Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Vem que eu vou te tacar um piru Vem que eu vou te tacar um piru Vem, 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 que eu vou te tacar um piru Vem, 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 vem Ti ple, ti ple para pra sentar As milhas do Peru, se prepara pra sentar Rebolando desse jeito, pra nem fazer delirar Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou gozar, ah, eu vou gozar Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar um piru Você vai trabalhar ou vai ficar tendendo o celular, hein, porra? Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, 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 eu vou te tacar um piru Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto